Mesmo quem me perguntasse Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos E deixo a tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural E nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade aqui me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Não você sabe como a gente faz Essa vontade aqui me tira a paz Quero você do jeito que quiser Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Não você sabe como a gente faz O minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmo Eu fingiria Eu fingiria